J 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 A de casa perturba, a outra me chatea Eu chutei o baldinho e cumpri o meu papel Eu larguei todo mundo, dei uma de maluco Agora fui cruel, fui cruel, fui cruel Escuta o GB Eu larguei minha amante, larguei minha fiel Larguei todo mundo e fiz minha casa de bordel Eu larguei minha amante, larguei minha fiel Larguei todo mundo e fiz minha casa de bordel Eu larguei minha amante, larguei minha fiel Larguei todo mundo e fiz minha casa de bordel Escuta o GB Eu larguei minha amante, larguei minha fiel Larguei todo mundo e fiz minha casa de bordel Larguei todo mundo e fiz minha casa de bordel Baile de favela tá aquelas crocância varaz que entra na pica do ponte A putaria tá esquematizada mas pega a visão se é fiel tá de drone Respeito homem, respeito homem, de 10 mulher no baile e sigo, Gustavo que come Respeito homem, respeito homem, de 10 mulher no baile e sigo, Gustavo que come Respeito homem, respeito homem, de 10 mulher no baile e sigo, furete que come A tropa que come aproveita o momento mulher, cê tá com tudo na pica do ponte aproveita o momento mulher Caralho, aproveita o momento mulher, cê tá com tudo na pica do ponte aproveita o momento mulher Deus tá o NVS, Deus tá o NVS, Deus tá o NVS, que comanda a porra toda